...proceder às funções de segunda-secretária para proceder à abertura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e seis minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes e, neste momento, a deputada Ana Paula Siqueira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado João Leite, segundo-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada em primeira fase. Momento em que vem à mesa e é submetida a votação nominal e aprovado o requerimento do deputado André Quintão, solicitando a manutenção da pauta desta reunião, na ordem em que foi publicada. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei, número 1.155 de 2015, vem à mesa requerimento do deputado Guilherme da Cunha, solicitando o adiamento da votação do referido projeto. Após o que fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento, os deputados Guilherme da Cunha, Bartô, Alencar da Silveira Júnior, Cristiano Silveira, João Leite, Cleitinho Azevedo, e Léo Portela, e a deputada Laura Serrano. Após a questão de ordem, suscitada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, é o requerimento submetido à votação nominal e aprovado. A seguir, são submetidas à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turnos únicos, os projetos de resolução números 44, barra 2017, 9, 10, 11 e 12 de 2019. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei, número 473 de 2019, e tendo esta sido encerrada. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro lugar, após o que faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Cárcio Soares. Na sequência, é o requerimento submetido à votação nominal e aprovado. Nesse passo, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado, em turno único, o projeto de lei número 473 de 2019, e suposto, na forma do vencido, em primeiro turno, correção, e suposto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 232 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 328 barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 695 barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 1.428 de 2020, e 1.428 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 864 barra 2019, faz uso da palavra para discutir o projeto, o deputado Duarte Bixi, após o que tem a matéria sua discussão encerrada. Ato contínuo é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno. Em primeiro turno, o projeto de lei de número 864 de 2019, na forma do substitutivo número 1. A seguir, faz uso da palavra para declaração de voto, o deputado Bartô, esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de resolução número 44 barra 2017, 9, 10, 11 e 12 de 2019, e os projetos de lei número 473, 232, 328, 695 de 2019, e o projeto 1.428 de 2020, e, suposto, fazem uso da palavra para declaração de voto às deputadas Ana Paula Siqueira, Leninha e Andréia de Jesus. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 19 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 17 de agosto de 2021, presidência do deputado Elita Arquino. Às 14 horas, comparecem os deputados Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, André Quintão e a deputada Beatriz Serqueira, e os deputados Cialín de Sintrossel, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Douglas Melo, Gustavo Mitri, Elita Arquino, Mauro Tramonte, Tiago Cota e Ulisses Gomes. Com a presença de 13 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum, desconvocada a extraordinária de logo mais, às 18 horas, e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ele estava aqui agora. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. A sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Obrigado, André. Obrigadão. Ana Paula. Obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. São abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 3.021, do deputado Cueitinho Azevedo, ao projeto de lei nº 1.248, do deputado Inácio Franco, por guardarem semelhanças entre si. A presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números, 8.958, 8.959, 8.984, 8.985, 2021, da Comissão de Direitos Humanos, 8.968, 8.970, 2021, da Comissão de Direitos da Mulher, 8.976, 2021, da Comissão de Administração Pública, publica-se para o fim do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos Humanos, Reuniões Extraordinárias de 12 de 8 de 2021, Comissão de Fiscalização Financeira e de Segurança Pública, Reuniões Extraordinárias de 17 de 8 de 2021, e Comissão de Educação e de Saúde, Reuniões Extraordinárias de 18 de 8 de 2021. Ciente, publique-se. Requerimento ordinário nº 1.065, de 2021, do deputado Cristiano Silveira, solicitando seja o projeto de lei nº 2.065, de 2021, de sua autoria, desanexado do projeto de lei nº 1.150, de 2015, da deputada Ione Pieiro, por não guardarem semelhanças entre si. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13º do artigo 232, combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 e do regimento interno. Requerimento ordinário nº 1.070, de 2021, do deputado Coronel Sandro e outros, solicitando a convocação de reuniões especiais para comemorar o dia do Policial Militar Feminino. Requerimento ordinário nº 1.078, de 2021, do deputado professor Wendel Mesquita e outros, solicitando a convocação de reuniões especiais para homenagear o senhor Wagner Carvalho Rocha pela concessão de título de cidadão Honorário de Minas Gerais. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 11º do artigo 232 do regimento interno. A presidência, tendo em vista a desanexação do projeto de lei nº 2.765, de 2021, do deputado Cristiano Silveira, do projeto de lei nº 1.150, de 2015, da deputada Ione Pinheiro, encaminha o projeto de lei nº 2.765, de 2021, às comissões de justiça, de esporte e de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinaria de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.